Era mais uma noite qualquer, aqui no servidor da Bauer Gang E hoje eu tô tomando coragem pra me declarar pra garota que eu gosto Ela é minha vizinha e mora bem na frente da minha casa, aqui no servidor Deixa eu dar um zoom Ah, e olha ali, é a Fernanda Ela tá em casa Eu vou dizer que gosto muito dela E eu tô bem confiante Ai, tomara que ela goste de mim também, hein Ela já tá ali Ai, ela tá bem em frente à porta Eu vou chamar ela Eu só preciso tomar coragem Dois, três E... Fernanda Tinglau, o que você tá fazendo na casa da Fernanda? Que susto, Sandega Ah, você não tá vendo que eu vou me declarar pra ela? É, hoje que eu vou falar que eu amo muito ela E ela também vai falar que me ama E a gente vai casar e vai ter muitos filhos Tinglau, você não entende nada de mulheres mesmo Você tem que pegar uma flor Ah, muito obrigado, muito obrigado É, com certeza agora ela vai se apaixonar mais por mim Você tem que ser romântico com as mulheres É, é isso aí Oh, Sandega, mas não fica perto não, tá? Fica longe Ah, mas eu não vou perder essa mesmo Agora sim Fernanda O seu amor tá te esperando Meu Deus Quem quer que tá me perturbando tão cedo? Ai, é você, Tinglau Fala bem rápido Porque eu tô ocupada Ah, oi Fernanda Tudo bem? É, eu vim trazer um presentinho pra você São algumas flores Ah, que legal É só isso Porque eu tô bem ocupada Ah, não, não é isso Eu tenho que te falar uma coisa importante Ai, que vergonha Eu gosto muito de você E queria saber se você pode sair comigo Ou sei lá Se é a minha namorada Ou a minha esposa aqui no servidor Não é isso Ai, meu Deus Eu não acredito Eu finalmente falei Eu finalmente falei O que? Você achou uma namorada? Ah, eu não tenho tempo pra essas coisas Ela revolveu as flores Ai, não Eu não acredito Ah, ela não me ama Eu não acredito Eu não acredito Você realmente não entende nada de mulheres A Fernanda é muito ocupada, cara Ela não tem tempo pra essas coisas E quer saber? Isso foi muito engraçado Me rendeu um bom vídeo Ah, Sandega Para de ser chato Pode excluir dessa gravação Sandega Apaga isso Então depois de algum tempo Ai, ai, cara Eu não acredito Eu realmente levei um fora da Fernanda Eu realmente achei que ela sentia algo por mim Esse tempo todo Ah, eu fui um burro Só tem uma coisa que me deixa feliz de volta Que no caso Fica nessa direção É vir na cafeteria Caneco A melhor cafeteria do servidor Esse aqui é o Fred Esse cara faz a minha comida favorita A única que me deixa feliz Quando eu tô triste Igual hoje que levei um fora O incrível E fabuloso Sanduíche de queijo Garoto Saia do meu estabelecimento Ai, desculpa, desculpa Ai, eu me empolguei Ô, Fred Me vejo um sanduíche de queijo Bem gostoso Daquele que mata todas as mágoas Porque eu tô bem triste hoje Entendeu? Ah, foi a Fernanda de novo, garoto É Você acredita que ela me deu um fora? Ah, já é o quinto essa semana Não é, garoto? Pois é Ela não entende que ela tem que me amar Hum, é complicado, garoto Mas tá saindo um pãozinho no capricho pra você Ah, muito obrigado Ai, ai Só o Fred pra me deixar feliz nesses momentos Um incrível sanduíche de queijo Ai, é muito gostoso Meu Deus, Fred Meu Deus, Fred Muito obrigado Quê? Como assim? Chegou um garoto aqui do nada Atacando um monte de ouro do Fred O que que tá acontecendo? Ah, é o Jumbra E aí, Xanglau Pra quem não sabe Jumbra é meu amigo Que é viciado em ouro Ele acha que ouro É o minério mais importante do Minecraft É, por que que você tá tão feliz Dropando ouro pra tudo que é lado? É que o Fred Me vendeu uma poção da sorte É, e depois que eu tomei Eu comecei a achar um monte de ouro por aí Peraí Você tá me falando que o Fred Vende poções de todos os tipos Ué, todo o servidor sabe, cara Ah, eu não sabia disso Ô, Fred Ô, Fred Me vende uma dessas poções aí também Bem melhor Essa água me engasga Esse vídeo tá muito bom Não tá, maninho? Então me diz uma coisa Por que que ainda Você não deixou seu like E nem se inscreveu no canal? Alerta de desafio Deixa seu like Antes que eu acerte todos Antes que eu acerte todos os alvos Valendo Pum Dois Três Quatro Cinco E aí, maninho Conseguiu? Volta pro vídeo Ô, Fred Eu quero uma dessas poções E eu quero uma poção do amor Pra Fernanda Garoto, garoto Fica quieto Me encontre nos fundos, garoto Ah, beleza Estou fechando a loja Ah, então é meio secreto É, mas o Jumbra falou que todo mundo sabe Mas beleza Ele falou pra mim encontrar ele Aqui nos fundos da loja Mas, ué Ah, ele tá aqui Então você quer uma poção do amor, garoto É isso? É isso mesmo Eu quero uma poção Que eu jogue na Fernanda E ela fique perdidamente apaixonada por mim Hum, muito bom, garoto Me siga então Ah, o Fred tem uma passagem secreta Onde ele vende Os seus itens secretos Lá vou eu Ah Ai, meu Deus Hã, peraí Aqui é em uma caverna Aqui, garoto Caramba Olha só o tanto de gente que tem aqui Tem muita pessoa do servidor Ô, galera Desculpa, mas eu vou furar a fila Ô, Fred O que que é isso? Shhh, shhh Não fale meu nome em voz alta Ah, desculpe Eu esqueci que isso aqui é secreto Ih, peraí Zandega? O que que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu vim comprar uma poção pra trollagens Ué, e como você sabe desse lugar? Jinglau, todo mundo já sabe desse lugar Só os manés que não conhecem essa caverna do Fred Ah, eu não conheci a caverna do Fred Eu tenho exatamente o que você procura Essa é a poção do amor Caramba Deixa eu ver, deixa eu ver Oh Poção do amor Ah, eu vou tomar tudo Não, garoto Quem tem que tomar é a pessoa amada Ah, eu tenho que dar pra Fernanda Mas antes Você precisa misturar com o fio de cabelo dela Ah, eu preciso de um fio de cabelo dela E misturar aqui E depois fazer ela tomar Mas isso é fácil Eu tenho o fio de cabelo dela Tá exatamente bem aqui E eu guardo bem no meu inventário É um cabelo que eu peguei da Fernanda uma vez Esquisito Ah, esquisito é você Ah, garoto Ter um cabelo guardado dela é bem esquisito mesmo Ah, vocês são dois chatos Eu vou misturar os dois aqui E boa Agora eu só preciso fazer ela tomar Tchau, 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 tchau Garoto Use apenas uma gota Uma gota? Que, mané? Uma gota o que, rapaz? Eu quero que ela fique bem apaixonada em mim Eu vou dar é tudo Fred, eu não preciso nem dizer que isso vai dar ruim, né? Ah, garoto, nem me fale Mas o Singlau não pagou, hein? Vai ficar na tua conta Ai, Fred Que dor de barriga Ah Corre, corre Eu não tenho dinheiro pra pagar não, hein? Enquanto isso Lá na casa da Fernanda Ah, a Fernanda tá ali Eu preciso dar um jeito de fazer ela beber Essa poção do amor Eita Parece que ela tá tomando um suco de uva Eu posso simplesmente entrar e trocar pela minha poção Mas preciso fazer ela sair de perto Ai, meu Deus Preciso de alguma distração Ai, deixa eu ver Eita É impressão minha? Ou isso aqui é um gato? Vem aqui, bichano Ah, você vai ser a distração perfeita Eu abro a porta da casa dela E bem escondido Deixo esse gato aqui E saio de perto O gato vai começar a fazer barulho E ela vai falar Hã? O que é isso? Tá atrapalhando a minha leitura Hã? O que é isso? Tá atrapalhando a minha leitura Deixa eu ver Beleza Parece que tá tudo livre Agora bem escondido Enquanto a Fernanda tá olhando o gatinho Hihi, olha só O seu nó Eu venho até a sua mesa Tiro o suco de uva E boto a minha poção do amor O Fred recomendou que ela bebesse apenas uma gota Mas eu não tô nem aí Eu vou fazer ela beber tudo Lalalalalalalalalalalalalala Agora só esperar Ai, que gatinho mais lindo Como é que você entrou aqui, amiguinho? Ah, mas eu tenho problema Agora você é meu Ai, que cena que me deu Vou tomar lá um suco de uva Então a Fernanda foi até a sua mesa E pegou a poção do amor E começou a beber tudo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já fazem algumas horas Que eu dei aquela poção pra Fernanda E até agora Ela não veio aqui na minha casa me ver E me amar Eu tô achando que Que não deu certo Ah, o Fred me vendeu A poção é errada Ele vai ver Olha só Eu tô olhando E parece que não aconteceu nada Quer saber de uma coisa? Eu vou é dormir Que eu ganho mais Boa noite, servidor da Bauer Gang Tomara que até amanhã Ela comece a me amar O que eu não sabia É que enquanto eu dormia A Fernanda ficou me observando A noite toda Ai, ai Já amanheceu aqui no servidor E nada melhor do que começar o dia Com um belo sanduíche de... Fernanda? Oi, meu amor Eu já tava aqui Preparando o seu sanduíche de queijo Ah, peraí Quando foi que você entrou aqui? Pera Eu acho que eu já sei Foi a poção A poção tá fazendo efeito Ela tá me amando Vamos arrumar, querido Que daqui a pouco tem o nosso encontro Um encontro? Meu Deus Alguém me belisca Porque eu acho que eu tô sonhando Não é possível Ela realmente quer ter um encontro comigo É, eu vou me arrumar Eu vou me arrumar Então lá na pracinha dos apaixonados Olha Parece que meu amor já tá me esperando A Fernanda Que maravilha Viu só, o Fred falou pra mim Dar apenas uma gota pra ela Mas era só papo furado Eu dei a poção toda E olha só como ela me ama Eita Parece que ela tá me chamando Pra comer um super bolo que ela fez Ah, agora sim Obrigado, obrigado, obrigado Então é só eu sentar aqui E devorar bolo E come, 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 come Come tudo Porém do nada Uma armadilha se abriu Ah, meu Deus O que é isso? Então com uma corda Ela me amarrou Ah, sua maluca O que você acha que tá fazendo? Eu tô todo amarrado Agora você é Só Meu Xinglau Então ela me pegou E me levou pra sua casa Ah, me solta Me solta Sua doida Eu não queria ficar com você Desse jeito não Me solta Fica quieto, bobinho Vou te levar pra um lugar bem melhor Onde você vai passar o resto da sua vida Então uma porta de coração Agora eu preciso falar a palavra secreta Eu amo Xinglau Um, dois, três Então uma porta secreta Se abriu bem na sua sala Meu Deus Mas o que é isso, sua maluca? Me solta Eu tô amarrado Que lugar secreto é esse? Hã? Nossos momentos Eu não lembro dessas fotos Pera Sou eu deitado E ela me olhando enquanto eu durmo A outra Sou eu fazendo minhas necessidades no vaso E ela me olhando Ai meu Deus do céu Aqui sou eu comendo meu sandwish de queijo E ela também tá me olhando Não, 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 não Você não tava nesses dias Você tava mesmo me surfando É porque você ainda não viu o boneco do Xinglau que eu fiz É o que? Boneco do... Ai meu Deus Realmente tem boneco do Xinglau aqui Peraí, tá maluca? Não, 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 não Comida favorita dele Tem até um sandwish de queijo Ai, agora vocês vão ver Não é para trolar o amor da minha vida É secreta? Como assim? Já não era essa? Ah não Dentro do baú Parece que tem outra Como assim? Isso aqui é um calabouço? Tá de brincadeira Pra quem que é isso? É É claro que era pra mim ficar preso aqui Que pergunta aí, Xinglau? O pior de tudo é que ela me prendeu nesse calabouço E subiu lá pra cima Ah, Freddy? O que você faz aqui? Garoto, ela me prendeu aqui para fazer sanduíches para você Eita, que delícia Quer dizer, ai, tadinho de você, Freddy Cimentel dessa enrascada também Eu mandei você botar só uma gota, garoto Ahn... Foi mal Quantas gotas você botou, garoto? Freddy, meio que eu fiz ela beber a poção toda O quê? Meu Deus, nós estamos fritos, garoto Ai, ai, não, 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 não Essa água aqui também tá horrível O que que é isso? Tá verde Eu não sei o que eu faço A gente precisa dar um jeito de fugir Antes que ela volte Ai, ai, eu vou lá na casa do Xinglau Pra pegar o resto das coisas dele Porém a Fernanda notou algo Tinha alguém na minha casa Ô, Freddy, não se preocupa Com certeza meus amigos Sandega e Jumbra Vão perceber que eu sumi E já, já Vou tentar me ajudar Eu não vou ficar preso aqui por tanto tempo Meu Deus do céu, Jumbra Vamos aproveitar que o Xinglau saiu E vamos explodir toda essa casa Pra trollar ele Isso, Sandega E eu já aproveitei pra roubar todo o ouro do baú dele Eu tô rico Jumbra, corre Eu vou explodir tudo Vamos, vai se derrubar Corre, corre, corre Corre Então, eles me trollaram E explodiram toda a minha casa Já que eu tinha saído Ou melhor, desaparecido Ai, meu Deus Agora ferrou Onde a gente tá, sua maluca? E aí, meu amor Você gostou do presentinho pra você? Pelo menos agora você tem amigos Pra ficar aqui o resto da vida Ai, meu Deus Eu quero a minha mãe Ah, sua doida Claro que não Ah, por que você fez isso? Coitado deles Ô, Sandega Jumbra A gente precisa dar um jeito de escapar dessa maluca Ah, eu vou ficar preso aqui, nada Por quê? Vilau Ela me trouxe Mas olha o que eu tenho Você tem uma picareta Não, devolve pra mim Isso aqui é muito bom Vai ajudar a gente a fugir Calma aí, calma aí Eu vou deixar guardado aqui dentro Prontinho, prontinho, Sandega O meu plano pra escapar daqui É usar essa picareta que o Sandega trouxe O problema é que eu tenho que esperar a Fernanda sair de perto Eu vou ficar aqui olhando vocês Só pra ter certeza que não vão fugir O quê? Vai ficar espionando a gente? Fica tranquilo, Xinguão Ela não vai espionar a gente por tanto tempo É, você tem razão Ela não é tão maluca Uma hora ela tem que sair daqui Sete dias depois Meu Deus Eu não aguento mais Eu já tô aqui há sete dias E eu comi tanto Sanduíche de queijo Que acho que fiquei um pouco mais gordinho Por que você tá só de cueca, Xinguilão? Aí é que ainda por cima Aquela dói dali, aquela dóidona Botou da minha roupa Olha só Olha só E ela tá maluca Ela tá se olhando no espelho E fingindo ser eu Eu agora sou o Xinguilão Meu caneco, Sandega Eu amo muito a Fernanda Ela é maravilhosa Uma deusa na terra Ai, não, não Por favor Ela tem que sair daqui logo Eu preciso muito do banheiro Ela vai no banheiro Sandega É a nossa chance Eu guardei a picareta aqui dentro Ela tá aqui Vai, 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 vai Eu vou quebrar essas barras de ferro Quebra minha, quebra minha, quebra minha Não, não, não Eu vou me embora Se você for embora sem mim Você tá ferrado Ai, eu vou embora Você fica toda hora tentando me trollar Olha só Eu vou salvar o Jumbra E vou salvar também o Fred Que já tá solto Ah, quer saber? Eu consigo escapar sozinho Não preciso de você Eu sou pro O quê? Você tinha itens? Tinha Ah, não Você tá preso esse tempo todo? Ah, não Está bom Vamos embora logo Ai, ai Não é possível Isso Estamos livres Sandega Livres Ai, eu vou mandar alguém banir aquela maluca Hã? Peraí Ela Ela tá me chamando Ah Ela tem razão Isso foi o que eu sempre quis Ser namorado dela Não, Chiglão Não cai nessa não Ô bobão Vamos embora Não, não, não Sandega Eu preciso muito dela E ela precisa de mim Meu amor Aí vou eu Vamos ser namorados Me dá um beijão aqui Então quando a gente foi dar nosso primeiro beijinho O efeito da poção passou Agora me dá um beijinho Hã? O que você tá fazendo? Você tá maluco? E agora eu tô todo feio Só de cueca Ai, desculpa 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 Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Ai, desculpa 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 Obrigado.